O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira uma lei que concede 9 milhões de dólares à Patrulha das Fronteiras para combater o tráfico de analgésicos à base de ópio. A iniciativa é destinada especificamente a acabar com o tráfico de fentanil, um analgésico em pó branco que é entre 30 e 50 vezes mais potente que a heroína, que geralmente é usado para tratar câncer, embora nos últimos anos tenha sido usado por grupos criminosos para aumentar o poder da heroína. O fentanil é fabricado na China, mas entra no território dos Estados Unidos através da fronteira com o México e o Canadá, por correio e em quantidades pequenas, o que torna mais difícil de detectar. Eles estão usando o nosso sistema postal para matar nosso povo, disse Trump, ao assinar a lei impulsionada por seu vice-presidente Mike Pence e 17 legisladores de ambas as partes. Trump considerou que a nova lei é um grande passo para enfrentar o tráfico do medicamento, que segundo ele é tão perigoso, e causou a morte dos cães da polícia que cheiraram a substância. A lei que Trump assinou estabelece que o escritório de proteção de alfândega e fronteira deva possuir dispositivos portáteis, capazes de analisar produtos químicos, tanto em seus escritórios, na fronteira, quanto nas instalações que controlam o correio postal para os Estados Unidos. A substância está vinculada diretamente a mais de 700 mortes entre o final de 2013 e o início de 2015, de acordo com as autoridades americanas.